Faleceu em Londrina aos 89 anos o cardeal Dom Geraldo Magela Nelo, arcebispo emérito de Salvador. A notícia foi passada pela Arquidiocese de Salvador na madrugada do sábado 26 de agosto de 2023. Dom Geraldo Magela nasceu no dia 19 de outubro de 1933 em Juiz de Fora, Minas Gerais. A causa do seu falecimento não tinha sido divulgada até a gravação deste vídeo.